Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo aqui você vai aprender a criar esse timbrão parecido com o Burning Noise aqui O timbre é mais ou menos como esse aqui, ó Então eu vou duplicar o canal aqui Eu vou pintar um MIDI aqui, pode ser em qualquer nota, não importa tanto nesse caso aqui Mas coloca no tom da sua música aí, vai Abri um Serum, Init Preset, por quê? Que nós é zica do Init Preset Então a primeira coisa A primeira coisa é dar uma coçadinha na cabeça, que eu estava de toca É, vamos abrir uma onda só aqui Filtrão, vamos colocar um filtro Bend Pass 12 Ressonância A gente desce umas oitavas Um pouquinho de Drive Vou abrir um pouquinho as vozes Eu vou fazer o seguinte Eu vou aqui na seção Global Então BPM Sync Mono não precisa Sample and Hold Que é um tipo de modulação maluca Vamos colocar aqui um para 16 E eu vou colocar esse cara aqui que é o Chaos Para modular o filtrão aqui, o cutoff do filtro Então eu vou aqui na Matrix Vou escolher Chaos One E vou colocar o filtro E vou colocar ele para modular quem? Filtrão 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 Cutoff Vamos ver o que acontece Vou pegar esse mesmo Chaos E vou colocar para modular o filtrão Resonance Só um pouquinho E aí você controla Vou fazer uma paradinha aqui Para ele ficar mais picotado Para ficar mais Vou pegar um Elefo Colocar um para 16 E vou colocar ele aqui No meu Level 4 vozes, tá bom Maravilha Vou pegar um outro Elefo Aqui Vou fazer meio que um S Deixa eu ver se tem um Sidechain Ah Sidechain Basic Sign Eu vou pegar um Sign Desse aqui E vou colocar ele no Pan Para dar uma movimentada De um lado para o outro Vou tentar um FM Aqui Fazer uma modulaçãozinha de FM Fecha o volume do Sub Subir uma oitavinha aqui Tacar uns efeitos Aqui Mais um Torçãozinha Vamos tacar um Coros Vamos tacar um Coros Tchau 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 E aí Tchau Tchau Talvez um pouco de Phaser Tocar um Reverb Pegar um Elefo aqui Segurando Shift Fiz uma doideira nele Vamos dar uma brincada nesse Freck Aqui Eu De leisão Para dar uma Sapecada Ping Pong Vou colocar um outro filtro Passa aí Testa um filtro diferente Localizada Ficou bem diferente Até do primeiro que eu tinha criado Que era esse aqui Ficou legal também E aí você pode pegar um macro aqui Colocar aqui um pouco De repente Esse mesmo macro Um pouquinho no Sub Esse mesmo macro Tirando um pouco aqui também Esse mesmo macro A gente vai colocar ele no Phaser O mesmo macro No No Quem mais No Reverb Indiquei aqui no Reverb E aqui também E no Filtrão Um pouco aqui no Mix Vamos ver o que acontece quando abre esse macro Pode brincar mais Pode brincar mais Coloca esse Coloca esse aqui Coloca esse aqui Coloca um efeito aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui ficou até mais líquido, né? Esse aqui ficou mais crocante. Mas você pegou a ideia, né? Então, tamo junto. Não deixa de se inscrever no canal. Fala o que você achou desse vídeo aí. Você curte esse tipo de tutorial recriando timbres de famosos. A gente não clona exatamente, mas chega perto. Então, tamo junto. Deixa um comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo.